Boa tarde! Começando mais um quadro de gastronomia do nosso programa Vitrine. E hoje vou trazer para vocês uma sobremesa, peras ao vinho, com sorvete e passas. Esse prato é muito legal, por quê? Porque nós vamos usar as peras, que estão bem altas agora. O preço está bem legal, é época de pera. Então vamos usar um produto que está com preço bom para traduzir, transformar uma sobremesa incrível. Olha como é fácil! Anota aí! Uma garrafa de vinho tinto seco, 6 peras, 100 gramas de passa, 200 ml de água e 200 gramas de açúcar e uma bola de sorvete de creme. Primeira coisa que eu vou fazer, colocar... Estou aqui com uma panela de pressão, vou ligar em fogo alto e vou colocar todo o vinho para começar a ferver. Então aqui eu coloco o vinho e o que é que eu vou colocar agora? O açúcar. E agora eu vou descascar as peras. Tem quem use as peras com casca, eu prefiro quando ela está descascada. E agora que eu consegui descascar todas as peras e o vinho já está começando a ferver, vou colocar aqui cravo e canela. Eu estou colocando porque eu adoro. Você em casa, se não quiser colocar, não tem problema algum. Ou se quiser colocar anis estelado, você quem escolhe. Para não ficar tão forte, vou colocar água. E é só esperar um pouquinho para começar a ferver para colocar as peras. Essa sobremesa é muito rápida, porque ela só vai passar no máximo 5 minutinhos cozendo na panela de pressão depois que eu fechar. Então olha só como é rapidinho. Depois que começar a sair aquele vapor que sai da panela, 5 minutos é o suficiente para você desligar. Ela coze no vinho. E ela assume a cor do vinho, a cor, o aroma, o sabor, mas só sem álcool. Então o bom é isso, que não se preocupe com o vinho, porque vai sair todo o álcool e permanecer só o sabor. Então agora eu vou precisar tirar as peras. Vou deixar elas reservadas e vou ligar novamente o fogo, porque eu quero reduzir essa calda de vinho, açúcar e especiarias para colocar depois em cima. Então o que é reduzir? Eu vou deixar que a água saia para ela ficar um pouquinho mais grossa. Então eu ligo novamente o fogo e deixo lá. Enquanto isso, eu quero tirar tanto o talo quanto as sementes da pera. Então olha só, eu vou pegar uma faca, uma faquinha fina. Ela está quente. Então eu vou aqui, ó. E faço a mesma coisa embaixo. Dessa forma, eu tiro as sementes da pera e ela fica assim. Oca, porque aqui eu vou rechear com faça. E termino já já a nossa receita de peras ao vinho com sorvete. Fica aí que eu volto daqui a pouquinho, tá? Estava todo mundo curioso, né? Voltei agora para terminar nossa receita. Estão aqui as peras. Já tirei as sementes. O vinho já reduziu. Olha como fica lindo. E a cozinha inundada de cheiros, aromas. Gente, está uma delícia. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou rechear as peras. Que o legal é que eu posso fazer também com maçã. Então eu estou aqui usando peras, mas eu posso fazer com maçã se eu tiver em casa. E você já pode servir dessa forma. Só que hoje eu vou colocar junto com uma bola de sorvete, numa monoporção que nós chamamos. Que é uma porção individual que você pode servir em casa, que você pode usar no restaurante, enfim. Então aqui você vai escolher o sorvete de sua preferência. Agora eu gosto muito de um sorvete mais neutro. Então eu estou escolhendo um sorvete de baunilha. Porque eu acho que é o que combina mais nessa situação. Porque eu já tenho todos os sabores das especiarias. Então aqui uma bola de sorvete. E vou pegar só umas passas com um pouquinho da calda. Olha que lindo. E que delícia. Olha só como ficou maravilhosa. Peras ao vinho. Com deliciosas passas. E esse sorvete de creme. Sorvete. E pronto. Delícia completa. Gente, tchau. Fiquem com Deus. Um beijo. Boa tarde. Tchau, tchau. E aí 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 E aí